Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês importante sobre o auxílio emergencial. Como todos vocês sabem, na próxima segunda-feira já começa a poder sacar o valor do auxílio emergencial aqueles que receberam pela conta da Caixa Tem, o aplicativo Caixa Tem, que foi criada uma conta social digital da Caixa, certo? Antes de mais nada, clique no gostei que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e no Facebook e clique para ativar o sininho aí, para não perder nada, certo? Bom, como todos vocês sabem, o saque do auxílio emergencial vai começar nessa segunda-feira, dia 27. A dúvida de muitos era como eu fazer esse saque, sendo que não tem cartão, não tem nada, apenas o aplicativo Caixa Tem. Bom, vai funcionar da seguinte forma, a atualização que foi informada pela Caixa é que os beneficiados não vão precisar ir necessariamente à agência da Caixa para relegar o saque. A partir da próxima semana, dia 27, será possível retirar em um caixa eletrônico ou até mesmo na lotérica. A única coisa que vocês precisarão para sacar o dinheiro é o aplicativo Caixa Tem instalado no seu celular. No aplicativo, o beneficiário vai detalhar quanto ele quer sacar em espécie. Feito isso, vai ser gerado um código, código que vai ser enviado ao seu celular que você cadastrou no auxílio emergencial, e esse código vai servir na hora de você realizar o saque presencialmente. Então, se você for na lotérica, você vai tentar sacar o auxílio emergencial, vai abrir uma nova opção no aplicativo, no Caixa Tem, chamado Saque. Você vai clicar nessa opção Saque, vai colocar o valor que você quer sacar e vai ser gerado esse código. Esse código, para quem for na lotérica, você vai ter que informar para a Caixa da lotérica. Se você for receber pelo Caixa Eletrônico, você vai ter que informar você mesmo esse código lá no Caixa Eletrônico para sacar o valor do auxílio emergencial. Isso foi feito para diminuir as filhas nas agências bancárias, já que nas últimas semanas tem aumentado muito a frequência e aglomerações das pessoas que vai contra a recomendação do Ministério da Saúde. Então, vai funcionar dessa forma. Pelo aplicativo, vai ter a opção Saque, você vai selecionar o valor que você quer sacar. Você não necessariamente precisa sacar os R$600, mas se você quiser os R$600, você pode sacar os R$600. Certo? Vai colocar o valor que você quer sacar, vai ser gerado um código, você vai informar o código, caso você vá na lotérica, e caso seja no Caixa Eletrônico, você mesmo vai inserir esse código no Caixa Eletrônico. E quando que vai começar o saque? Dia 27 de abril, segunda-feira, para a nascida em janeiro e fevereiro. Dia 28, março e abril. E até o dia 5 de maio, que finaliza as pessoas que podem sacar, que são as pessoas que nasceram em novembro e dezembro. A partir dessa data, todos já podem sacar o valor do auxílio emergencial. Lembrando que essas datas aqui são apenas para quem recebeu pelo aplicativo Caixa Tem. Quem informou uma outra conta, pode sacar quando quiser pela conta que você informou. A dúvida que não quer calar, que muitas pessoas estão enfrentando, é aquelas pessoas que estão com um erro para enviar o código para o seu smartphone. Não temos informação se vai ser possível corrigir esse problema. Muitas pessoas informando que não recebem mais os códigos quando tentam entrar no aplicativo, não é mais enviado ao seu número de celular que foi cadastrado na hora. Em relação a esse problema, não temos informações oficiais para compartilhar com vocês. É um problema que vai dar muita dor de cabeça ainda. Então, quem está fazendo ainda o cadastro, quem já fez, é importante que vocês fiquem com o número que você cadastrou, o número do celular, porque ele vai ser muito importante para que vocês possam realizar os saques em espécie do valor do auxílio emergencial. Qualquer novidade sobre essas pessoas que estão enfrentando esse erro e não recebem mais o código em seus celulares, eu venho compartilhar com vocês aqui, como sempre, em primeira mão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada aqui. Espero que vocês tenham gostado desta informação. Deixe o like. Como sempre, a fonte oficial das notícias que eu venho compartilhar com vocês vai estar na descrição. Um forte abraço a todos. Valeu! Tchau!